Olá povo lindo do Rio Grande do Sul, eu sou o pastor Josias Cruz e queria com carinho fazer um convite a vocês para dia 7 de outubro, lembre-se dessa data, mas lembre-se também de uma pessoa que tem um carinho muito especial, ficha limpíssima, Lisiane Baier, uma família abençoada, uma mulher de Deus lutando por você, dia 7 de outubro, Lisiane Baier, número 4041, essa é a nossa deputada federal, estou com ela.